Nessa aula aqui, a gente vai aprender a criar um pad mais ou menos como esse aqui, super irado. Você vai aprender várias técnicas muito iradas sobre o Diva. Essa é uma aula da Masterclass sobre o Diva que acabou de ser lançada pela PME. Eu vou deixar o link abaixo dessa descrição, abaixo dessa descrição não, na descrição do vídeo aqui e você pode conferir. Tá com super preço de lançamento, com mega desconto e é a Masterclass do Diva mais irada, mais intensa, prática e que vai te capacitar a usar essa máquina aqui, essa Ferrari, como nenhum outro curso na internet, tá? Eu te garanto isso, eu te garanto com todas as letras, eu devolvo o seu dinheiro se você entrar lá e esse curso não te preparar fortemente para utilizar o Diva. É o melhor curso de Diva que você vai encontrar na sua vida, tá bom? Te garanto, te prometo, eu juro por Deus. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai utilizar o Júpiter 6, a emulação do Júpiter 6. Aqui em Template são todas as emulações, né? Alfa Juno Digital, o Juno 60, o Júpiter 6, o Júpiter 8, o Mini Mug, o outro Mug, aqui é um híbrido e o Korg MS-20. Então, nesse caso aqui, vamos pegar o Júpiter 6, que é esse bonitão aqui e... Tem uma progressão de acordes já. Então, vamos começar aqui pelos osciladores. Ele tem dois osciladores, VCO 1 e VCO 2. Aqui eu tenho um mixer, que eu posso escolher entre o oscilador 1 e o outro. Ó, deixa eu colocar só uma onda aqui. Vou deixar só a noise aqui para você ver. Para você ver a diferença, né? Então, na verdade, a gente vai deixar algumas ondas abertas aqui. E é legal que eu posso escolher mais de uma onda no mesmo, né? No mesmo oscilador. E ele vai misturar essas ondas aí de alguma forma. Posso mudar as oitavas aqui, se eu quiser. A gente vai fechar um pouco esse filtro, para ficar mais agradável, né? Ele está no filtro Low Pass 4 aqui, que significa 24 decibéis por oitavo. Um filtro mais fechadinho, tá? Corta mais os raios. E aí, vamos trabalhar aqui o envelope de amplitude. Na verdade, eu vou colocar o envelope analog aqui, que ele é um pouquinho diferente. Tem um vídeo no canal aqui, que ensina sobre todas as peculiaridades de cada envelope. E na Masterclass eu também ensino bastante sobre isso. Então, a gente vai abrir bastante esse ataque aqui. O CPU está lá no talo, tá? Ele consome muito CPU, o Diva, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, vamos colocar... Você tem quatro modos aqui em Accuracy. Divine, que é o mais comedor de CPU. E o Draft é o menos comedor de CPU. Agora, no entanto, a gente vai deixar aqui no Best, no Offline Activity aqui, tá? Não sei se é Activity, é ACC, né? Porque daí, quando exportar, ele vai exportar na melhor qualidade. E aqui, ele vai deixar na piorzinha por enquanto. Vamos ver se o nosso... Ó, melhorou muito o CPU aqui. Consumo. Acho que o envelope de amplitude já está mais ou menos legal. Agora, eu vou fazer uma coisa aqui para abrir um pouco no estéreo esse timbre. E para que... Ele está dando um overlap, né? Nas notas por causa desse release. Então, para a gente separar um pouco isso, eu vou colocar dois stacks, que é uma espécie de uníssono. Então, eu vou separar e a gente vai abrir isso no estéreo com uma técnica super incrível. Presta bastante atenção. Agora, eu tenho um uníssono aqui, mas ele está fechado, tá? Como que a gente vai abrir isso no estéreo? Presta bem atenção. A gente vai vir aqui em Pan Mode, tá? Vou selecionar aqui Stack Index e vou abrir no estéreo. Vou abrir para você ver como é que fica. Ó. Agora, está bonito, né? Aqui eu tenho a modulação de pulso. Eu só posso modular o pulso dessa onda aqui, que é uma onda pulso, que ela tem esses risquinhos aqui. Então, eu posso modular o pulso dela, deixar mais fino, mais largo. Ou posso modular não, né? Controlar o pulso do oscilador 1 ou do 1 mais o 2. No caso, só tem no 1 aqui essa onda. Então, posso deixar aqui no 1. Aqui, sim, seria uma modulação. Pode escolher LeFo e tudo mais para modular esse pulso abrindo ou fechando, tá? Aqui eu tenho um High Pass antes do filtro. Eu posso filtrar os graves. Antes de chegar aqui no filtro, tá? Aqui está no Low Pass 4, que é 24 decibéis por oitava. Agora, eu vou colocar um pouco de modulação nesse filtro aqui. Eu quero que esse filtro se comporte de acordo com esse envelope aqui, que é o envelope 2, tá? Então, eu vou habilitar um pouco aqui de modulação. Esse envelope agora vai modular o comportamento desse filtro. Então, eu vou abrir o ataque para que esse filtro faça assim. Ele abre, depois ele deu uma fechada, tá? De acordo com esse envelope aqui. Vão abrir esse sustain também, um pouco de sustain e bastante release. Deixar mais abertão no final, assim. E aí Amém. Amém. Vamos colocar um pouquinho de modulação FM nesse filtro. Só para você perceber. E eu tenho um FM aqui também, que é chamado de Cross Molde. Ó. Colocar bem pouquinho. Aqui a gente vai colocar um delay. Abrir mais o side. Fechar o center. Fecha o e-mail também, né? Chega e-mail a cada dois segundos. Abrir rapidinho só para você ouvir o delay um pouco. Um pouco de low pass aqui. Tirar um pouco esses highs. Assim ele fica mais para o fundo. O delay lá no fundo assim. E aqui a gente vai colocar um plate. Que é um reverb bastante exagerado. Vou abrir o dump. O dump ele segura os agudos. Ele não reflete muito os agudos. Fica mais fechado. Acerra o dump. Fica mais agudo. Agora vamos para um passo mais avançado. Vamos colocar uma modulação de LFO aqui nesse cutoff. Então eu vou pegar o LFO 2. E vou colocar um pouquinho de modulação aqui no cutoff. Para ele dar um... Ó. Percebe como ele está? Agora eu vou deixar na onda triangle. Vou colocar aqui talvez um para oito. Vamos ver. Aqui no restart eu vou deixar single. Para ele não ficar recomeçando a cada nota. Agora eu não quero que esse LFO seja assim constante o tempo todo. Então eu vou colocar uma modulação no LFO. Vou colocar o gain para controlar o meu rate do LFO. Como que eu vou fazer isso? Eu vou escolher aqui. Vou escolher o envelope número 2. Para controlar o meu rate aqui do LFO. Vamos ver o que acontece. O DEPTH. Deixa um pouco mais sutil. Vamos colocar um para oito dored. Vamos ver. Menos né? Agora se eu quiser mais... Bom, se você entendeu o que eu falei até agora. Você já domina o DIVA mais do que 50% dos produtores. A gente vai fazer mais alguma coisa aqui agora. Vamos habilitar um pouquinho de vibrato. mais rápido. Mas não aconteceu nada. Por quê? Porque o DEPTH MODE aqui está no talo. Então vamos diminuir. Vamos colocar um para oito aqui. Vamos ver o que acontece. Um pouquinho de glide talvez. Um pouquinho de glide talvez. Agora vamos avançar. Agora você vai dominar mais do que 75% dos produtores. Se você entender isso aqui. Olha. Primeira coisa. A gente vai colocar uma modulação aqui. É... Noise and Dual VCO Mix. O que é isso aqui? Isso aqui é uma modulação que eu vou colocar nesse amigão aqui. Tá? Eu posso colocar aqui o LFO. Deixa eu pegar qual LFO que eu vou colocar aqui. Queria ter mais um LFO. Vamos pegar o... Caramba. Queria ter outro LFO. Vou pegar o envelope. Vou pegar o envelope. Envelope 2. E vou colocar aqui para ele fazer uma modulação aqui. Tá? Tá vendo que aparece um M aqui ó. Ó. Sumiu. Quando eu abro aqui aparece um M. Sinal que esse parâmetro está sendo modulado. Por esses moduladores mais avançados aqui ó. Agora ele está meio que passeando. Eu vou pegar esse mesmo envelope. E vou colocar para modular agora quem? O FM do filtro. Que é esse aqui ó. Ó. Vai aparecer um M aqui ó. Tá vendo? Bem pouquinho. Maravilha. O que mais que dá para a gente fazer aqui? Vou colocar um pouco de variance no CUT OFF. Para ficar variando um pouquinho. Não possuís? Também. . 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 Agora, eu não queria que esse LFO Começasse tão rápido Então, eu vou colocar aqui Vou tentar fazer uma coisa Colocar um delay Agora ele começa mais sutil Vamos colocar um outro modo aqui Vamos colocar o sync pra ver Vai ficar estranho Colocar o single Ele vai pegar só no começo da primeira nota Agora, eu vou fazer uma coisa aqui nesse LFO Que você vai Se você entender isso aqui Você vai dominar mais do que 99% Dos produtores que usam o Diva Eu vou colocar esse LFO aqui No lag Aqui no lag Modifications Eu vou colocar aqui LFO 2 E aqui eu vou colocar lag Tá? Então, esse lag Ele dá uma suavizada no LFO Recebe? Então, eu vou colocar aqui no LFO E aí 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 Pode fazer umas automações aqui também. Irado, né? Tenho certeza que nessa aula aqui você aprendeu mais sobre o Diva do que 99% dos produtores que usam essa ferramenta aqui. Espero que você tenha curtido. Se você quiser dominar ainda mais, se você quiser destrinchar o Diva e ser completamente capaz de criar qualquer timbre que você quiser em qualquer um dos módulos aqui, qualquer uma das emulações, confira a nossa Masterclass. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui na descrição. E é isso. Tamo junto. Não deixa de se inscrever no canal para você não perder mais vídeos como esse. E me deixa um comentário aí falando o que você achou desse vídeo, que eu gosto de ler os comentários. Eu não respondo todos, mas eu gosto de ler. Eu leio todos porque eu recebo no meu e-mail, tá bom? Tamo junto, então. Grande abraço.